O serviço de internet sem fio é muito bem-vindo para quem precisa acessar a web quando está na rua. Eu uso, eu gosto, entendeu? Então, para mim seria bem-vindo. Fica mais fácil, né? Facilitou mais o pessoal para a gente. Queria eu, onde eu moro, tivesse um macio. Mas as cabines telefônicas que fornecem o sinal gratuitamente não foram bem-vistas por alguns pedestres. Parece um caixão de defunto, branco, horrível, mau gosto. Os novos orelhões foram instalados em caráter experimental em nove pontos da rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. As cabines, além da linha telefônica fixa, possibilitam o acesso a uma rede Wi-Fi em um raio de até 50 metros. Mas os novos aparelhos não chegaram a funcionar por muito tempo. Após uma vistoria realizada pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, a Prefeitura do Rio decidiu cancelar a autorização para instalação das cabines. Os orelhões, segundo a Secretaria, causam um impacto visual negativo nos locais onde foram colocados. Em nota, a Secretaria afirmou que a decisão de mandar retirar os novos orelhões foi tomada após ouvir reclamações dos moradores de que elas atrapalhavam a circulação pela calçada e, em alguns casos, a visibilidade nos pontos de ônibus. Eu acho que atrapalha a visualização para ver quando o ônibus está chegando. Não atrapalha em nada, pelo amor de Deus, a largura dessa calçada aqui deve ficar. As cabines ocupam o lugar dos antigos orelhões. A Prefeitura informou que não sabe quando a empresa de telefonia irá reinstalar os modelos anteriores.